Leitíssimo Leitíssimo, eu sei, o Senhor conhece bem as suas leis, mas não prepara as suas sentenças com um selo com que minha pó macerava ervas para curar a aldeia, que o que nos toca é bater, 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 bater. Os ossos, os ossos, os ossos, os ossos, despertar os ancestrais. Inverno corte, inferno do sul ao norte, e anunciam um encontro de café e canho. O derrateiro é triste, soberano silêncio, derrateiro é triste, soberano silêncio. O índice é o índice do de um martelo bater. Acontece que o poder Apogrece mentes que desconhecem a fonte de saber. Nossos chocalhos em festa, organizam a luta, nossos pés, marcando a guerra. Tempo morre em festa, marcha ao índice. E denunciamos ao vento, a sua índice. Com o perfeita, quem se quer? Pra ajudar Nossos filhos Engraçar O destino Os netos, dos netos, dos netos, dos netos, dos netos, que ainda virão, virão aos milhares, virão celebrar. O encontro de calma e canho. O derrateiro é triste, soberano silêncio, derrateiro é triste, soberano silêncio. Cura e partura no retorno ao lar. Cura e partura no retorno ao lar. O álcool É verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. É verdade, é verdade. Obrigado pessoal. Hoje eu queria uma enorme satisfação poder fazer o lançamento de uma música tão importante pra mim num lugar poderoso como esse aqui. Agradeço a boa acolhida das Marias, pessoal do Catarse, todo o pessoal da Comuna do Arboledo. Lugares assim são extremamente necessários para que a cultura fortaleça a luta.